E aí, seus lindos maravilhosos da minha vida, como é que vocês estão, galerinha? Meus amores, cheguei! Eu não tô muito bem assim, né, de saúde, confesso pra vocês, mas eu vim aqui, gente, gravar um videozinho mostrando todas as novidades e todas as atualizações que estão tendo aí durante a semana, ok? Eu vou trazer pra vocês nesse vídeo aqui. Mas não esquece, já deixa aquele likezão maroto, usa meu código de apoiador na loja se você quiser me apoiar, BELA com dois L's traço e nobe traço YT, agradeço demais, gente. E vamos lá, começando as novidades. BELA, o que é isso? Que trailer é esse que tá acontecendo? Se é Fortnite mesmo? Eu tô no canal certo, mano? É Fortnite, tem certeza? Sim, meus amores. E esse trailer aí é do Dead by Daylight, meus amores. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, né, no caso, o FNAF, né, ele não vai vir mais pro Fortnite. Até porque muita gente tava com essas teorias de que ele viria, né, pro Fortnite, mas na realidade ele não vem, ok? E a colaboração misteriosa pro FNAF, né, ela foi oficialmente revelada e não será com Fortnite, gente, mas sim com o jogo Dead by Daylight, no verão norte-americano de 2025. Então nem nesse ano é, gente. Se liga nessa informação porque é muito importante pra você não ficar perdido aí. Ai, meu Deus do céu, cadê o FNAF? É o Dead by Daylight, meus amores. Então, calma, segura o coraçãozinho. Bela, o que raios é Dead by Daylight? Eu não sei. Não sei o que é, nunca vi na minha vida. Gente, é um jogo de terror, né? Ele é um multiplayer online pra até 5 jogadores, aonde 4 formam o time de sobreviventes, né, digamos assim. E um vai ser a pessoa que elimina, né, no caso, o assassino. E como um time, você deve escapar da morte pelas garras do killer, no caso, o assassino, né? Mas como perseguidor, o seu objetivo é impedir que a equipe saia com vida. Então, é um jogo bem da hora, gente. Lembra muito ali Sexta-feira 13, na realidade, né? Foi um jogo que chegou aí substituindo Sexta-feira 13, até porque o Sexta-feira 13, que é o do Jason, né? Ele, infelizmente, ali, parou de ter servidores online pra gente jogar. Então, é isso. Dead by Daylight vai tá chegando aí no Fortnite, gente, em breve. E a gente vai tá podendo ver como é que vai ser, afinal de contas, essa colaboração aí. Tá bom? Mas, deixa o likezão, maroto. Se empolgou? Deixa nos comentários. Você joga Dead by Daylight? Comenta aí. E sobre as armas e itens que tão chegando aí no Criativo na V30.40, que é essa atualização atual que a gente tá, né? A gente tem aqui, gente, o Rifle Pulsor Turbinado Mítico, Rifle Ae Infra Vermelho de Ouros Mítico, o Rifle do Caos do Manilha, e, enfim, essa lista toda, inclusive, a metralhadora giratória rara, gente. Vai tá retornando o Vira-Vira Sem Fundo da Oceano, gente. Então, são armas e itens que vão tá chegando aí no Criativo, ok? E sobre o Fall Guys, a música de lobby, gente, Everybody Fall Guys, de Fall Guys, também vai estar disponível como música tocável no festival. E a gente sabe, gente, que os X-Men vão tá aí, né, retornando pro Fortnite, retornando porque eles já fazem parte do Fortnite em si, algumas skins, né, como a Mística, enfim, dentre outras que a gente já sabe que fazem parte, mas vão tá chegando skinzinhas novas, cara, é sobre a Jubileu, Ciclope e Colossus, gente. É isso mesmo, eu já tinha feito um vídeo, é... feito um vídeo, né, sobre isso pra vocês, mas vão tá chegando oficialmente, a gente já vai falar sobre as datas. Novos trajes de Dragon Ball também vão tá chegando, Android 17 e Android 18. E nós temos aqui um novo traje de pacote vindo das pesquisas, né, de concept da Epic, que foi adicionado nessa última atualização. Teremos também um novo estilo para o conjunto do traje deusa Nikê adicionado nessa atualização. E sobre o nosso evento que vai rolar, sim, né, a Caixa de Pandora vai retornar, meus amores, durante o mini-evento final do capítulo 5, temporada 3. Este ícone adicionado na V30.40 irá sobrepor o mini-mapa em algum momento. E chegou o nosso momento spoiler, galerinha, então calma, né, que eu não vou vazar nada sem, né, a permissão de vocês que não curtem spoiler. Então, caso você não queira, eu vou deixar aí escritinho aí certinho o tempo que você pula desse vídeo para frente para você não perder o mistério, sei lá, a emoção que você tem, né, de sempre acompanhar o Fortnite sem nenhum spoiler. Ok? Então segue para esse tempo aí, é sucesso. E a partir de agora, quem quiser spoiler, vamos lá. Em algum momento, os canos e tanques de nitro construídos para abastecer o navio Leviatã do Megalodon irão explodir e a Caixa de Pandora aparecerá. Tudo isso durante uma parte do mini-evento final do capítulo 5, temporada 3. Ok? Então, se liga, gente, esse é um spoiler muito importante, muito da hora também, caso você queira ver as fotos e imagens aí com mais destaque, né, eu dei um zoom para vocês aqui agora, eu vou estar passando rapidão para vocês analisarem e avaliarem aí o que vocês queiram ver, lançar as teorias de vocês, para o que vocês acham que vai estar acontecendo aí nesse evento. E só para lembrar vocês, meus amores, o mini-evento final, no caso, ele vai estar acontecendo aí nesse sábado, gente, no dia 10 de agosto, por volta das 3 horas aí do horário de Brasília e às 7 horas do horário de Lisboa. Então, não percam aí, tá? Porque vai ter uma contagem regressiva, né, que ela foi adicionada ali ao lado do navio Leviatã, no beira-mar brutal, ok? Indicando o local aonde ocorrerá o mini-evento. Se liga, hein? E já deixa aquele likezão maroto aí para poder não esquecer, gente. Eu agradeço demais o apoio na loja também. E, galera, né, sobre aí o trailer Jujuba Royale e o Fall Guys Fortnite, no caso, né, a parceria do Fall Guys com o Fortnite finalmente chegou, gente. O Jujuba Royale começa agora no Fortnite Royale. Encontre um ídolo Jujuba Dourado, enfrente o percurso de obstáculos no céu e volte com os saques que vão ajudar na conquista da vitória royale. Mas essa não é a única novidade do Fall Guys que reservamos pra você. Se você cria ilhas, agora você pode publicar a ilha de Fall Guys dos seus sonhos usando ativos de Fall Guys na UFN e no modo criativo. Caso esteja buscando inspiração para suas criações ou apenas queira uma diversão jujubástica, confira as seis ilhas de Fall Guys criadas pela Mediatonic que estão no Descobri. E só um adendo, galera. Só pra vocês lembrarem e não se esquecerem, esse modo, no caso, o Jujuba Royale, ele vai ficar disponível somente, tá, até a chegada da V31.00, que pra quem não sabe é o capítulo 5, temporada 4, no dia 16 de agosto. Então, se liguem. E sobre as músicas que vão estar chegando no Fortnite Festival, como toda semana a gente mostra pra vocês, segue a lista. E pra quem joga Reload, nós temos os novos ajustes, né, gente? No saque, na V30.40, arminhas aí e itens que são retirados do cofre, como as pingardas de carga, rifle de ação por alavanca, rifle de assalto com rajada e SMG de disparo rápido, ok? E as que são, que estão indo para o cofre, né? Que são a espingarda trovão, rifle de infantaria, rifle de assalto pesado e a nossa queridíssima SMG Ferrão, véi, que eu amo tanto. Mas fazer o quê? É só substituir ela, né? Tudo é substituível, hein? Se liga. E sim, galera, pra quem não tá sabendo aí, né, rolou um bafafá ontem no Fortnite. A Epic, né, gente, sem querer ali, né, alguém, um estagiário, sei lá quem, trouxe a nossa paradigma, hein? Paradigma, né? Meu Deus do céu. Enfim, a nossa paradigma de volta pra loja. Gente, aquele item que literalmente era raro, né, e exclusivo aí. Mas a Epic já se pronunciou e informou que o retorno da paradigma foi acidental, gente. Então, eles vão, né, eles removeram da loja já, pra quem tá achando que vai abrir esse vídeo aqui e vai entrar no Fortnite e encontrar a paradigma. Não vai não, meu filho, porque ela já saiu da loja, ok? Mas, e mais, tá? Quem comprou, em uma semana, eles vão remover da tua conta, filho. Não adianta não, tá? Então, quem comprou recente, infelizmente, né, vai ter ela por um tempinho aí, pelo menos segundo o Ian's It, né? Eles vão reembolsar a compra também, até porque era um traje exclusivo por tempo limitado do capítulo 1, temporada X, tá? Então, e aí? Você chegou a comprar ou você já tinha ela? Deixa aí nos comentários e aproveita e deixa aquele likezão lindo e maravilhoso. E sobre os nossos campeonatos aí que vão estar chegando, gente, a gente tem esse campeonato que vai estar chegando aqui no dia 10 de agosto, né, das 6 às 9 do horário de Brasília, duplas e Battle Royale Construção. Gente, a recompensa é simplesmente top 250, né, vai estar ganhando o gesto flutuando aqui, ó, que provavelmente com a música Fueled, eu não sei como é que pronuncia Fueled, sei lá, gente, eu não sei inglês, não, aí é sobre, tá? Até o momento desse post, ele está criptografado, gente, então é esse campeonatinho aqui, ó, belezinha? E epa, 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 peraí, a informação não foi dada completa, Bela, você tá maluca, calma aí que eu vou já te, meu Deus do céu, se liga. Gente, a Epic voltou atrás, eu não tinha visto esse post aqui, foi mal, né, durante a gravação, até cortaria ali, mas eu não vou cortar não, vou deixar a gravação aqui como tá, tá? Mas a Epic voltou atrás, gente, sobre o retorno, né, acidental da Paradigma na loja, então se você comprou ela durante a rotação da noite, né, que foi ontem no caso, você vai poder ficar com ela por conta da Epic, eles reembolsarão seus V-Bucks em breve. Sim, é isso que você entendeu mesmo, meu filho, você comprou a skin, gastou o V-Buck, perdeu o V-Buck, vai recuperar os teus V-Bucks e ainda vai ficar com a skin, filho, agradeça, né? Levanta as mãos pro céu aí e fala, obrigada. Ah, Bela, e sobre quem já tinha a skinzinha? Calma, meu querido, você vai seguir sendo exclusivo, porque agora a Epic, né, vai ter esse trabalhinho aí de criar um novo estilo exclusivo pra quem já tinha ela. Então esse vai ser meio que um diferencial de skinzinhas aí, mesma coisa que aconteceu ali com a skinzinha da Zumbizinha, né, que ela tem uma versãozinha ali pra quem já tinha antigamente e quem comprou ela depois disso, ou alarme, desculpa, gente, no meu alarme tô com aqui, e quem comprou ela depois disso, né, segue só com a versãozinha original, né? E sobre a nossa temporada da Marvel, temos aqui, gente, a arte conceitual do castelo, descartada, né, foi descartada já, do Doutor Destino, que ficaria no local Domínio do Destino durante o capítulo 2, temporada 4 da Marvel, ok? E galerinha, muito obrigada pra todo mundo que ficou comigo até agora aqui no vídeo, ok? Se puder usar meu código de apoiador, gente, ó, na moral, sério mesmo, eu tava com poucos apoiadores, uns 8 ou 9, é, uns dias atrás, porque sempre reseta o código, então, se você puder colocar meu código BELACONDESELES traçando o bitraço YT, eu vou agradecer, gente, de coração mesmo, ok? Deixa aquele like, compartilha a live pra 3 amigos, e eu agradeço todo mundo que ficou comigo até agora, ok? Um beijo no coração de vocês, e eu fui, hein? Beijo!